É isso que é verdade, o amor é bom, não quero mal, não sei que é, não se enlarece. O amor é fogo, viagem sem si, é temida que olha e não se sente, é um contentamento e espontente. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse o amor. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens. O amor é fogo, viagem sem si, ainda eu falasse a língua dos homens.